e acordamos em oito e treze da manhã na malásia e aí família e aí galera olha a vibe desse lugar a gente está no piso aqui da piscina no hotel e a gente está na grande ilha onde a maior parte é da indonésia só que essa parte oeste aqui é malaia pertence ao território da malásia ali já é o marzão olha a piscina aqui que vibe incrível sensacional aqui hoje hein fazer essa programação de luz aqui bora bora e aí 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 olha esse hotel aqui singapura é muito lindo e as pessoas são muito muito receptivas tipo a galera aqui te trata de um jeito de um jeito que nossa eu não esperava ser tão recebido como eu fui recebido aqui a equipe toda olha isso aí olha isso aí galera e aí 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 malaysia olha essa piscina bicho e aí e aí a merda muito top e aí e aí e aí e aí tá vendo 30 horas 30 horas de voo monta 30 40 horas de viagem olha 30 horas de voo para chegar aqui na malaysia 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 mas tem as suas recompensas mas a gente faz o soundcheck mas é só agradecer a deus aí por essa oportunidade ano que vem vixi só tornei assim a mundial tá bom pra você? tá tão ruim tá vendo onde você me colocou tá vendo sou eu caramba hein mano sou eu na sua vida cara já tava lá fazendo os bailes gravando com os crentes mão inglesa meu deus meu labirintite tudo torto mas é isso aí é isso aí tamo indo passar som ajeitar as coisas torçam por nós vamos nessa vamos pra cima apresentar o Brasil nessa turnê nessa turnê aqui vamos passar pela Malásia Singapura Dubai vamos pra cima dar o nosso melhor vou mantendo vocês informados tchau tchau Obrigado. 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 Olha que lugar legal. Essa vibe aqui. Olha esse lugar aqui galera. Onde a gente vai fazer o primeiro show. Sabá International Convention Century. Olha o lugar aqui em volta. Muito legal. Tem tipo uma marina aqui. O lugar é muito legal. Muito bonito. É transformada. Me dejado. É transformada. Gosto de foto? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto